Hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus a vida do nosso pastor. Agradecemos a bênção de tê-lo como nosso líder espiritual, por sua vida e seu ministério. Que essa data se repita e traga cada ano muita saúde e realizações. Seguramente você continuará sendo especial para Deus. Oi pai, feliz aniversário. Quero lhe desejar muitos anos de vida, com saúde, proteção nas aventuras, bênçãos no ministério e toda sorte de alegrias. Parabéns. Oi pai, tudo bem? Estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Estamos muito felizes que em mais um ano você conseguiu vencer. E esperamos que você tenha muitos anos de vida. Te amamos muito, viu? Parabéns aí pai. Norton, você é uma bênção para mim e para a nossa família. Nós nos alegramos muito com os anos que você tem vivido. E pedimos sempre a Deus que lhe dê saúde, sabedoria e muita força para os dias vindouros. Que Deus continue te abençoando. Nós reconhecemos o homem precioso que o Senhor é nas mãos de Deus. E nesta data tão significativa, com respeito e admiração que o Senhor sempre mereceu, lhe dedicamos de todo o coração estas palavras sinceras. Um feliz aniversário e que as bênçãos continuem sendo derramadas na sua vida. Música